Eu hoje tenho aqui algo que me vai ajudar na nossa introdução da mensagem. O que é isto? Estão a ver isto? O que é isto? É uma bola? Não, não é uma bola. Não, não é um pássaro. Não, não é um avião. Também não é um super-homem. Mas também não é uma bola? E agora, já estão a ver o que é? É um emoji? Não, não é um emoji. Alguém consegue apanhar isto? Consegui atirar? Jorge, estás pronto? Então. Ah, boa! O Jorge acabou de apanhar um pensamento. Agora vais-te devolver. Eu só treinei a atirar, não treinei a receber. Alguém mais quer apanhar um pensamento? Consegui? Consegues? Opa! É que eu só vou deixar-me... Como é que eu fiz mesmo? É lá! Agora sou eu que tenho de receber, não é? Para isto! É, é. E não se esqueçam de uma... Eu chego lá. Está tudo bem. Eu quase tenho vontade de dizer o que estou a fazer de propósito, mas não estou. Isto não está a ver-me nada a correr bem. Isto é o ser guarda-redes, não é lá que vem comigo. Eu digo... Pensamento. Para a mensagem de hoje, antes de começarmos a ver aqui os assuntos que eu quero tratar com os irmãos, quantos de nós já dissemos a Deus que eu quero ser melhor? Deus ajuda-me a ser melhor. Deus ajuda-me a ser melhor. Boa! Mas depois... Opa! Faz mal! Depois... Depois de nós dizermos adeus... Ajuda-me a ser melhor. Eu tenho de tentar pelo menos conseguir agarrar uma vez. Espera aí, espera aí, espera aí. Pode ser? Toda a gente agarra... A quarta foi de vez, nem à terceira, foi à quarta. Depois de nós dizermos... Deus ajuda-me a ser melhor. E nós oramos para que Deus nos diga alguma coisa. Que lance um pensamento. Que Ele fala à nossa vida. Para nós realmente... Devemos ser melhores. A questão é que eu tenho estado a tirar pensamentos. Mas eu não disse se estes pensamentos... Vinham de Deus ou não. Os irmãos estiveram a apanhar os pensamentos, mas não sabiam se era um bom pensamento. Ou não. Isto vai nos ajudar um bocadinho na mensagem. Porque às vezes nós dizemos a Deus... Deus ajuda-me a ser melhor. Nós oramos... E às vezes vem um pensamento... E às vezes alguns pensamentos vêm assim muito bonitinhos. Deus ajuda-me a ter um trabalho melhor. Onde eu possa ganhar mais. E surge um pensamento. Já não vou tirar mais. Já fiz a minha proeza. E depois vem um pensamento. Vem a oportunidade. Vem a provisão. Mas será que... Vem muito bem embrulhado. Mas será que vem de Deus? Dar um exemplo. A Raquel, há uns anos atrás... Ela ainda era educadora. No primeiro trabalho. E surgiu a oportunidade dela ir... Ser gerente numa outra creche. Mais salário. Na altura o acordo era... O Isaac nem sequer precisava de pagar a creche. O Isaac. Nós não precisávamos de pagar a creche. E soou bem. Uau! Veio provisão à nossa vida. Mas depois de nós analisarmos a situação... A Raquel acabou por não aceitar esse trabalho. Porque aquilo que nós sentíamos de Deus... Era ela esperar no seu lugar de trabalho. E para encurtar a história... Ela em pouco tempo foi promovida uma vez. E depois, uns anos mais tarde... Voltou a ser promovida no seu lugar de trabalho. Ela não precisou de sair do seu lugar de trabalho... Para estar a receber um salário melhor. E depois ainda melhor do que aquele que lhe estava a ser oferecido noutro lugar. E nós descobrimos também, uns anos mais tarde... Que essa creche, entretanto... Por causa das novas regras... Tinha sido fechada. Fechada. Parecia bom, não é? Mas aí nós pudemos ver... Que aquele tipo de provisão... Ou... Aquilo que veio à nossa vida... Apesar de na altura parecer que era algo que era para suprir a nossa necessidade... Que era algo que era para... Era a nossa provisão... Mas de facto não era. O outro pensamento que eu quero deixar é... Que às vezes Deus traz... Estamos a falar de ser melhores? Estava a dizer que sempre os melhores... Sabem que uma das coisas é que às vezes vem algo à nossa vida... Deus envia alguém à nossa vida... Para nos ajudar a ser melhores. E normalmente não é através das pessoas que vêm... E batem com as mãozinhas nas costas... E dizem que está tudo na maior. Normalmente são as pessoas que vêm e trazem correção à nossa vida. Porque se nós queremos ser melhores... Nós precisamos tirar aquilo que está menos bom... Para colocar aquilo que... Realmente vem da parte de Deus. A questão é que às vezes... Vem de Deus... Mas a gente pode não gostar muito bem... Da forma como está embrulhada. Às vezes pode vir em forma de repreensão... Mas na realidade... Pode vir de Deus. Então nós queremos ou não queremos ser melhores? Mas às vezes não vem como a gente espera. Não vem como a gente planeou. E é neste sentido que eu quero introduzir aqui a mensagem... Eu hoje não vou andar a pedir aos irmãos para abrir a Bíblia... E por aí fora... Porque eu quero avançar. Tenho muita coisa para falar hoje... E quero avançar. Os irmãos estão prontos? Então eu disse que uma das coisas que íamos falar hoje... Agora eu vou atirar para aí... Porque já não quero isto. Uou! E volto a bater. Eu treinei melhor a mensagem de vou atirar a bola. Vocês já viram que isto realmente... Eu já estou a duvidar se isto foi boa ideia de trazer a bola para aqui. Provisão e perspetiva. Eu estava a pensar que realmente Deus dá-nos provisão para toda e qualquer situação na nossa vida. Ele tem provisão para nós e nada lhe passa indiferente. Ele pode providenciar para qualquer área da nossa vida. O que às vezes acontece connosco é que nós temos de fazer as escolhas. É como se diariamente nós temos de escolher. Eu não sei se vos acontece o mesmo... Mas quando eu ando no dia-a-dia para escolher... Eu sei que Deus traz a provisão... Mas eu tenho de saber como é que ela chega, não é? E no dia-a-dia... Não sei se quando as coisas correm assim menos bem... Ou quando as coisas não estão a correr muito bem... Normalmente a gente começa a se afocar naquilo que não temos. Porque se nós estamos à procura de provisão é aquilo que não temos. E nós esquecemos-nos de olhar para aquilo que nós já temos. Ou seja, nós até se esquecemos é que aquilo que temos... É fazer o melhor uso daquilo que temos. Que realmente deve ser o nosso foco nisso. E não naquilo que não temos. Mas na nossa mente tem estas partidas. Os pensamentos que alcançam a nossa vida. Ah! Eu até fazia... Se eu tivesse. E se eu pudesse. E o salmista escreveu algo muito interessante... Que todos nós conhecemos... Que é no Salmo 23... Ele diz o Senhor... É o meu pastor... Nada... Me faltará. E nós já sabemos isto de cor e salteado... Que já nem lemos o versículo. Já está decorado. E quando olho aqui para... O rei David... Ele está a falar... O Senhor ser o bom pastor... Nada me faltará... Alguém está aqui... Que já foi pastor alguma vez? Estou a falar mesmo pastor de ovelhas... Mé... E não... Ovelhas... Igreja... Boa... Temos aqui alguém que é interessante... Não é? Mas o que eu estou a querer dizer... É que o rei David estava a falar de Deus ser o bom pastor... Porque ele, David, antes de ser rei... Tinha sido pastor... Ele sabia o que era cuidar de ovelhas... E vê-se que ele fala... É quase que nós notamos que ele fala com carinho sobre isso... Porque o Senhor é o bom pastor... Nada me faltará... Olha... Da mesma maneira como eu era um pastor bom para as minhas ovelhas... Eu sei que o Deus é para mim... Se eu providenciava para as minhas ovelhas... Deus vai providenciar para mim... Hã? Estamos a falar de um David... Que quando veio o urso... Quando veio o leão... E ninguém ligava nada a David... Ele era só o pastor... Mas depois veio o Golias, não foi? E... E... Falou para o palácio... Às vezes somos nós... Sem estar nos holofotes... De todos... Mas temos de olhar e realmente... Perceber... Ter esta dimensão... Que o rei David está a transmitir... Ele é o meu... Pastor... O meu... Pastor... E porque ele é o meu pastor... Ele cuida de mim... Ele certifica-se... Que nada me faz falta... Ele estabelece aqui algo... Que nós precisamos de entender... Que é... Ele estabelece o facto de a provisão... Vir... De Deus... O que conta mesmo é a provisão... Que vem... De Deus... Porque... Ele sabe que... É o bom pastor... E nada... Lhe falta... Ele não precisa de olhar para o outro lado... Porque ele sabe que pode contar... Com o seu Senhor... E eu estava a dizer há pouco... Por causa... Se Deus realmente é a nossa provisão... Não é aquilo que temos... Que é a nossa provisão... Ou não é aquilo que não temos... Que é a nossa provisão... E há bocadinho eu estava a dizer... Realmente a minha provisão... Não é... Aquilo... Se eu tivesse... Não é o... Ai... Se eu pudesse... Eu estava a pensar nisto... E Deus levou-me a pensar desta forma... Porque Ele é o meu pastor... Porque Ele é o meu Deus... A minha provisão... É o que eu tenho... E é o que eu posso... Porque eu tenho Deus... Eu tenho Deus... E eu posso... Todas as coisas... Naquilo que me fortalece... Se Ele é a minha provisão... Vou voltar a repetir... Ou dizer de outra forma... Se Ele é a minha provisão... E o que eu tenho de olhar é... Há o que eu... Posso... É aquilo que eu tenho... Porque eu tenho Deus... E porque eu estou nele... Eu posso todas... As coisas... Não é? Nós vimos aqui no versículo 3... Nós também conhecemos... Diz que... Refrigera a minha alma... Guia-me pelas veredas da justiça... Por amor do seu nome... Se nós lermos esta passagem... Numa outra versão... Isto traz um... Um reforço aqui... Num sentido... Para nos despertar... Que diz... Dá novas forças... Forças... À minha alma... Conduz-me pelos caminhos da justiça... Para que eu honre... O seu nome... Para que eu retribua... O facto de Ele cuidar de mim... Para que eu saiba... Realmente apreciar... Que Ele nos leva por bons caminhos... E eu só tenho de dar glórias a Deus... Graças a Deus... Porque Ele faz isso... Por mim... Amém? Nós vimos também à frente em João 10... Quando Jesus... Também se apresenta como sendo... O bom pastor... Eu vou só citar... Diz em João 10... O versículo 11... Diz... Eu sou o bom pastor... E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas... O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas... Ele ainda diz mais à frente... Depois no versículo 14... Diz... Eu sou o bom pastor... Vou voltar a reforçar... Eu sou o bom pastor... E conheço as minhas ovelhas... E as minhas ovelhas... Conhecem a mim... Um bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas... Fala de um pastor que está disposto a tudo... Para que nós tenhamos provisão... Para a nossa vida... Amém? Jesus é o nosso bom pastor... Ele diz que é que nos conhece muito bem... Eu conheço... Jesus está a dizer... Eu conheço as minhas ovelhas... E nós conhecemos o nosso pastor... Então nós precisamos de... Morgulhar no conhecimento... Daquele que é... O nosso pastor... No relacionamento que nós precisamos ter mais próximo... E cada vez mais próximo... Com aquilo que é o nosso pastor... Eu tinha falado que ia... Falar de limites... Eu vou falar agora... Parece que vou sair um bocadinho da mensagem... Mas já voltamos a entrar... Limites... Eu tenho aqui três exemplos... Para falar sobre limites... Mas... Eu estava a falar antes... Provisão... E perspetiva... Se nós temos a perspetiva errada... Normalmente isso pode nos levar a um lugar... Onde não há provisão... Ou... Pode acontecer que até encontramos provisão... A questão é que Deus não faz parte... Dessa provisão... Entenderam? Então há certas coisas que podem vir à nossa vida... Como eu dei o exemplo antes... Que se nós não estamos com a perspetiva certa... Nós até podemos encontrar provisão... Mas essa não é a provisão que Deus preparou para nós... E logo se não é aquilo que Deus preparou para nós... Se nós ficamos contentes com aquilo que Deus não está a querer providenciar para nós... O que é que nós fazemos com aquilo que realmente Deus quer providenciar para nós? Se nós nos satisfazemos com aquilo que Ele não tem para nós? Então nós precisamos de pensar... Quando nós pensamos em provisão... Nós precisamos colocar a nossa perspetiva no lugar certo... Porque... Nós queremos dizer ao nosso Deus... Aquilo que eu conto... A provisão que eu quero... É realmente a provisão que tu tens para a minha vida... O exemplo que eu vou falar... Vou tentar dar três exemplos práticos... Que falam sobre coisas que limitam a nossa perspetiva... O primeiro... E... Eu não quero ver Caritas a rir-se... Ou então riam-se muito baixinho, tá bem? O primeiro exemplo... Falar sobre limites de identidade... O primeiro é o Tarzan... O segundo... Limites que têm a ver com a influência... Capacidade de influência... O segundo é o Johnny... Que é o cão dos meus pais... E o terceiro... É um burro... Um burro... Que fala sobre limites de capacidade... O burro-bu... Se vocês não sabem... O bu... É o burrinho que anda a ajudar a Maria... E o José... Para que o mal não venha e apanhe o menino Jesus... Se vocês não viram... Os meus filhos já viram... Para aí umas cem vezes, pelo menos... Portanto, se quiserem... Eu posso emprestar para saberem quem é o burrinho-bu... Tá bom? Mas hoje... As histórias que eu vou contar... Hoje vai ser mesmo estilo Hollywood... Não quer dizer... Que seja assim na realidade... Tá bem? Eu inventei... Como eles fazem em Hollywood... Também se fartam de inventar... Tá bom? Então o primeiro caso... É o do Tarzan... Um problema de identidade... O Tarzan foi criado por gorilas... Então... Ele aprendeu a ser gorila... Guardem isto... Ele aprendeu... Aprendeu a ser gorila... Mais tarde... Quando ele finalmente tem contato com os humanos... E eu penso... Principalmente porque ele viu... Uma jovem moça... A Jane... Para lá... Olha ali... Todas as pretendentes gorilas... E a Jane... Epá... Isto vai ser difícil... Ei... Calma lá... No final eu sou... Eu sou o ser humano... O que é que tu és, Jane? Sou uma mulher... Sou uma mulher... Eu quero ser mulher... Não... Tu és homem... Eu não... Eu quero ser homem... Não haja cá com os homens... Hã? E porque ele descobriu... Realmente... Aqueles que eram idênticos a ele... Ele que aprendeu... E passou a acreditar... Que era um gorila... Agora descobriu... Afinal eu não sou um gorila... Eu sou... Um homem... Eu não sou um gorila... Eu sou um homem... E o problema de identidade dele... Eclipsou-se... Agora ele tinha uma nova fonte... Que ele não tinha antes... Que o colocou na perspetiva certa... Ainda estão comigo? Eu não perdi dos apontamentos... Então o Tarzan aprendeu... Qual era a sua verdadeira identidade... A questão é... Se nós... Sabemos qual é a nossa verdadeira identidade... Se nós estamos convictos daquilo que nós somos... Porque... Na última vez que eu li a Bíblia... A Bíblia... Diz que... Como é que é? Se alguém está em Cristo... Nova criatura é... As coisas velhas já passaram... E tudo... Tudo... Ficam comigo... Tudo... É tudo... Significa... Nosso pastor é que diz isso... Tudo... Não ficou nada... Escondido ali... É tudo... Se fez novo... Alguém aqui ainda está com problemas de identidade? É que nós até podemos ter nascido os nossos pais... Não é? Mas aquilo que a Bíblia me diz... É que ele já nos conhecia... Ele já nos tinha criado antes de nós... Temos nascido os nossos pais... Ainda têm dúvidas sobre a vossa identidade? Nós somos o quê? Filhos... De Deus... Olha, irmãos... Isto realmente... Isto de ser filho de Deus... Hã? Vocês acreditam mesmo que são filhos de Deus? Puxa! Ele é o bom pastor... Nada me faltará! Dizia Davi... Mas agora na graça... Nós encontramos um Jesus que diz... Olha, eu sou o bom pastor... E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas... Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas... Ele não está só a falar do facto de ter ido à cruz... É o do providenciar a cada dia para nós... E pá... Isto do tempo... O que é que vocês fizeram ao tempo? Vocês aceleraram o relógio... A hora mudou e vocês andam a brincar com o relógio... Ainda estão a brincar com o relógio... Não é? O segundo exemplo... Tentar a gente ser um bocadinho mais rápido... O Johnny... Não é o Jolie, o cão da malta... É o Johnny... O Johnny... Coitadito... Passou tantos anos preso... À sua casada... Ano após ano... Ele sabia... Que estava ali limitado àquele espaço... Ele aprendeu... A viver... Naquele espaço... E ele viu os miúdos a jogar a bola do outro lado... Vocês conseguem imaginar o que é um cão... Ver os miúdos a jogar a bola... E estar preso... Pobre Johnny... Houve um dia que a bola saltou... E vinha na direção do Johnny... E vocês já estão a imaginar o Johnny... Queria chegar à bola... Não conseguia... Mas lá veio a criança... E a bola tinha parado no meio da estrada... E a criança vinha completamente distraída... Vinha um camionista... Ao telefone... Completamente distraído... O Johnny estava a ver aquilo... Ele estava preso... As pessoas à volta parecia que ia acontecer um desastre... As pessoas à volta... Ninguém se apercebeu... Até que o Johnny fez uma coisa... Que ele podia fazer... Era aquilo que ele tinha... Não era aquilo que ele não tinha... Era aquilo que ele tinha... Ele ladrou... O mais alto que ele pôde... Ele ladrou tão alto... Que a criança parou... O camionista parou... Até as pessoas extraídas... Alheias... E tudo pararam... Para ver o que é que aconteceu... E a vida do Johnny mudou a partir dali... Ele salvou a criança... Então... O Johnny não viveu mais preso à sua casota... Ele ficou um herói... Por onde quer que ele fosse... Ele era estimado por todos... O cão que outrora era um cão... Que vivia acorrentado... Agora estava livre... Ele recebia honras... Por onde quer que ele passasse... Eu realmente devia escrever umas histórias para o Hollywood... Mas nós estamos a falar de influência... Então o Johnny... Aprendeu que não se ia livrar... Daquelas correntes... Lutando... Contra a própria corrente... Que eu amarrava... Vou repetir... Ele aprendeu... Digam comigo... Aprendeu... Aprendeu... Que não era a lutar contra aquelas amarras... Que ele se conseguia ver livre delas... Mas ele usou aquilo que ele tinha... Ele ladrou... Mas nós temos uma outra história que é... Paulo e Silas na prisão... Eles também estavam presos... Eles sabiam que não era a lutar contra aquelas correntes... Tentar abrir a prisão que ia funcionar... O que é que eles fizeram? Eles não ladraram... Eles não ladraram... Mas eles levantaram a sua voz em louvor a Deus... Vocês perderam o momento... Eu vou repetir... Está bom? Está a destabilizar isto... Mas vocês veem a semelhança... Estavam presos... Mas eles louvaram... Exaltaram o nome de Deus... E foi isso que fez com que as correntes... Fossem quebradas... Que a prisão fosse aberta... Nós já cantámos isto hoje aqui... Se nós fôssemos agora... Voltar às letras... Daquilo que cantámos hoje... Daquilo que confessámos para a nossa vida... Daquilo que nós já dissemos... Que acreditamos... Encaixa aqui... Completamente na mensagem... Então não vamos perder... Aquilo que Deus está a querer transmitir... Às nossas vidas hoje... Eu vou já falar do terceiro caso... Estou com muito tempo... Terceiro caso... Então estava a falar... Ah! Era o burro... O burro... Então o nosso burrinho Bu... Era... Aprendeu que ele era um burro... Inútil... O dono passava a vida a xingar... O burro... Não serves para nada... Tu não sabes fazer nada... Tu só me dás trabalho... Seu burro inútil... Eu não sei como é que é... Mas se fosse connosco... E às vezes pode-nos acontecer... Pessoas que... Nos... Metem para baixo... É como se nós não tivéssemos capacidade suficiente... Quem é que já experimentou isso... Pessoas que... Nos atacam assim... E se for um estranho qualquer... A gente está... Para saber... Mas quando são pessoas próximas... Gusta um bocadinho a digerir... Em vez de nos ajudar... Em vez de nos elevar... Não... Mas coitadinho do burro... Ele andava tão... Abatido... Tão... Cabisbaixo... Vocês conseguem imaginar o burro... Andar... Andar... E ele estava tão distraído... Que não viu... E caiu dentro de um buraco... Caiu dentro de um buraco... E lá estava o burro... Eu não vou imitar o burro... Está bom? Como é que se diz... É zurrar... É isso? A palavra certa? Lá estava ele a zurrar... Que macuda! E o... E o... E o dono do burro veio por ali fora... E viu... Ah... Seu burro inútil... Olha... Isto agora até calha muito bem... Porque eu tinha de tapar o buraco mesmo... Um buraco... De um poço antigo... Seco... E o burro não conseguia sair... E ele... Olha... Fantástico... É a minha oportunidade... Eu vou tapar o buraco... E fica lá o burro... Este burro inútil... Que não serve para nada... E assim foi... Ele começou a atirar... Então o burro... Em vez de receber ajuda... Estava a ver que... Então aquilo criou um aparato... Porque era o burro a zurrar... Era o... 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 O dono a tirar areia... Aquilo muito estranho... Começou a chamar a atenção do pessoal... Que ia passar ali... Começou a se juntar... O que é que está a acontecer aqui? O burro... A zurrar por todo o lado? Mas o que é que o zurro... O burro estava a fazer... À medida que a terra era jogada em cima dele... Ele sacudia a terra... E tentava pôr as patitas para cima... E o patrão... O patrão... O dono... Viu aquilo... Dizia... Vou ter de fazer mais depressa... Se não... E começou a fazer mais depressa... E quanto mais depressa ele fazia... Mais depressa o burro se mexia... E quando se deu por ela... O burro conseguiu saltar para fora... Porque já tinha altura suficiente... E... E as pessoas que assistiram àquilo... Diziam... Afinal... O burro é mais esperto que o dono... Afinal... O dono do burro... É mais burro que ele... Isto vai dizer o quê? Que o burro... Aprendeu... A ver a sua maior adversidade... Transformar-se... Na sua maior vitória... Aquele burro... Outrora conhecido como um burro inútil... Agora era o burro sábio... Ah... Este burro... Cuidado com ele... Epa... Este burro... Só fim de estar ali... O dono achava que é... Que é grande a burro... Que não se pode fazer mal a este burro... Então... Este burro... É um... É uma obra da arte... Não é? Ele aprendeu... Alguém na Bíblia também aprendeu... Por causa das suas capacidades... A lidar com as limitações... Daquilo que diz respeito à sua capacidade... E eu estou a falar de aprender... Porque nós precisamos de aprender... José... Foi alguém que aprendeu... Que não importava a circunstância que ele estava a viver... Ele não ia mudar... O seu espírito... O espírito excelente que havia nele... Nós sabemos bem... Ele tinha tudo para desistir... Ele até chegou a uma certa altura... Que ele... Até estava bem em casa de Potifar... Mas porque ele era íntegro... Ele foi parar à prisão... Às vezes nós estamos a fazer as coisas certas... E parece que deu errado... Vamos deixar que isso afeta a nossa forma de olhar para Deus... Vamos deixar que isso afeta a perspectiva com que olhamos para Deus... Para que Ele continue a ser aquele que providencia para nós... Ou nós começamos a duvidar... Eu se calhar tenho que fazer alguma coisa por mim mesmo... Porque Deus não está a ajudar o suficiente aqui... Eu não estou a querer chegar com esta parte... Tem a ver com a fonte que alimenta... A fonte que alimenta... E constrói... A nossa perspectiva... Nós queremos a provisão... Nós precisamos de construir para chegar lá... Se Deus é a fonte... Nós vamos acreditar e agir... Com o nosso entendimento renovado... E assim experimentar a boa... Agradável... E perfeita vontade de Deus... Eu estou a citar... Estou a citar Romanos 12... Por causa de que estamos a falar de limitações... Romanos 12... Falam-nos para não nos conformarmos... Com as coisas... Deste mundo... Não nos vamos conformar... Se alguém fala mal da nossa identidade... Se alguém diz que nós... Somos inúteis... Ou que nós não temos capacidade para isto ou para aquilo... Ou nós não temos influência suficiente... Porque nós precisamos de olhar para a Palavra de Deus... E transformar... Renovar o nosso entendimento... De acordo com a Palavra de Deus... Eu gosto da expressão... Não nos conformar... Eu lembro-me quando era miúdo... A minha mãe fazia gelatina... E usava umas travessas que no fundo... Ou era um coraçãozinho... Acho que eram as coisas das cartas... Eu tinha sempre... Eu podia escolher a que eu queria para ficar no fundo... E quando se desenformava... Porque a gente desenformava a gelatina... Ficava o desenhito ali... Ou seja... Aquilo tomava a forma... Pretendida... E a Palavra de Deus está a dizer... Não... Não adotem... A forma... Como... O mundo diz... Isto não é a forma... Como... Não é a perspectiva com que vocês precisam de viver... Para alcançar a provisão que eu tenho para vocês... Não se conformem... Porque aquilo que Deus tem para nós... Sendo Ele a fonte... Eu estou a falar de Deus ser a fonte... Aquilo que realmente interessa... É o que Deus tem... Para nós... Se não é de Deus... Para nós... Porque é que nós... Vamos querer para nós... Mas é bonito... Até parece agradável... A questão é... O que é que nós realmente queremos? O que é que realmente é importante para nós? Aquilo que Deus tem... Aquilo que Deus tem... Ou às vezes... A forma como nós gostávamos das coisas acontecerem... Diga comigo... Deus é... A minha fonte... Vire-se lá para o irmão e diga... Deus é a minha fonte... Deus é a minha fonte... Isto agora é de eu repetir sozinha... Deus é a minha fonte... Uma outra passagem muito interessante... Irmãos... Escutem esta... Os discípulos pediram a Jesus... Jesus ensina-nos... A orar... Quem é que está aqui que sabe o que é orar? Graças a Deus... São crentes... Ainda bem que oram... Fazem muito bem... Ensina-nos a orar... E uma das coisas que Jesus ensina... Deixa-me cá ver para não escapar... Não para ler exatamente como está... Diz... O pão nosso de cada dia... Nos dá hoje... O pão nosso de cada dia... O pão nosso de cada dia... Eu já pensei e já olhei para este pão nosso de cada dia... Já me quero mais do que pão... Não... Mas isto não está a falar do pão... Está a falar daquilo que ele prepara a cada dia para nós... Lembra-se do que eu falei no início... Que a cada dia nós temos que tomar decisões... E vem os pensamentos... E a cada dia nós precisamos de provisão... E nós precisamos de olhar para a provisão com a perspectiva de Deus... E ele a cada dia providencia... A cada dia que precisamos de tomar decisões... Precisamos de ter entendimento sobre as coisas... Ele providencia o pão nosso... A cada dia... Não vai haver dia em que eu estou... E agora? Ah, hoje não tenho nada para ti... Tens de esperar para amanhã... Ou vem no próximo mês... Porque ele tem o pão nosso de cada dia... A cada dia... Deus é o único... Que conhece o nosso futuro... Já pensaram nisso? Ele é o único que realmente conhece o nosso futuro... E ele sabe o que é que nós precisamos no dia da manhã... Ele sabe o que é que nós precisávamos para o dia de hoje... Eu queria dizer algo aqui... Eu espero que os irmãos entendam o que eu vou dizer... Às vezes nós oramos, 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 oramos... Um bocadinho falei de nós oramos... Dá-nos o pão nosso de cada dia... E agora eu vou dizer assim... E se o meu pão nosso de cada dia amanhã... Terá de ser... Lutar com agulias... Nós estamos a pedir a Deus o pão nosso cada dia ou não? Nós queremos que a provisão venha a Deus ou não? E se Deus disser para nós alcançarmos a nossa provisão no diássico... Nós vamos ter de lutar com agulias... Ah... Oh Deus, ainda bem que é só amanhã... Eu vou orar já... Oh Deus... Livra-me dessa luta... Luta por mim... A gente que está lá na igreja quer lutar por nós... Oh Deus, luta por mim... Em vez de orarmos... Oh Deus, dá-me a fé para eu vencer o Golias... Eu estava mesmo à espera de ouvir um amém... Amém... Deus dá-me a fé... Se eu vou ter de lutar com agulias... Dá-me a fé... Dá-me força... Aquele que dá força... A alma de Davi... Foi ele que teve de lutar com aquele Golias... Toda a gente está a pensar... Mas nós na nossa vida às vezes temos de enfrentar os nossos Golias... E quando Deus, para trazer até à nossa vida a provisão que nós precisamos... Ele está a dizer... É para lutares... Eu estou contigo... Eu estou mesmo a imaginar Davi estar ali... E dizer... Pera lá, o Golias... Vou fazer aqui uma oraçãozinha... Que vais ver... Oh Deus, dá conta dela... Eu sei que tu consegues, Deus... Mas luta tu... Há momentos, sim... Nós já falámos sobre isso... Como é que foi com Josafá? Nós falámos Paulo e Silas... Mas Josafá como é que foi? Ele viu... Era grande demais... Ele não podia dar conta... Mas porque Deus era a fonte... A instrução de Deus foi... Faça uma festa para mim... Louvem o meu nome... Exaltem o meu nome... Ponham os músicos... Essa foi a instrução de Deus... A questão é... Se a instrução de Deus é para... Ir à luta... É isso mesmo que nós queremos? Se nós reconhecemos que Ele é que é a fonte... E se Ele nos diz que é momento de ir à luta... Que a nossa oração não seja... Oh Deus... Livra-me disto... Oh Deus... Dá-me fé para eu vencer as folias... Porque eu sei que a provisão está... Quando eu alcançar a vitória... Amém? Amém... Paulo a uma certa altura... Quando ele está preso... A passar por um momento difícil... Ele escreveu à igreja de Filipenses... Vou tentar avançar rápido... Diz que... Ele aprendeu a viver com... Em toda a maneira... E em todas as coisas... Estou instruído... Diz Paulo... Tanto a ter fartura... Como a ter fome... Como... Tanto a ter abundância... Como... A padecer necessidade... E depois Ele diz... Posso todas as coisas... Como é que Ele me fortalece... Quer seja no dia bom... Quer seja no dia mau... Quer seja no dia em que eu tenha escassez... Quer seja no dia em que eu tenha abundância... Mas Ele diz aqui uma coisa muito interessante... Estou instruído... Quero que os irmãos guardem isso convosco... Ele está a dizer... Eu aprendi... Se nós lemos outras versões... Ele diz... Eu aprendi... Eu aprendi... Os irmãos estão aqui para aprender... Os irmãos querem de facto aprender com Deus... Sabem que às vezes aprender... Demora o seu tempo... Requer esforço... Da nossa parte para aprender... O Isaac... Ontem à noite estava a orar... Eu vou dizer algumas coisas que eu me lembro da oração dele... Obrigado Deus... Obrigado Deus... Porque tu nos dás uma boa noite descansada... E depois ele disse... E a toda a gente... Portanto... Se o irmão... Pensava que ia dormir mal... O meu filho orou por vocês... Ele está ali... Ele acabou de entrar... O Isaac vai... E diz... Obrigado Deus... Porque tu não me ajudas... A ter boas notas na escola... E aos outros meninos... Ou seja... Ele pediu para ele... E pediu para os outros... E depois ele diz... Obrigado Deus... Porque nós temos uma boa igreja... Onde nós podemos... Aprender... As coisas... De ti... E essa é a minha oração... Essa é a minha oração... Que nós realmente... Possamos olhar para nós... Como... Uma boa igreja... E quando nós estamos juntos... Quando nós nos congregamos... Nós vimos para aprender... As coisas... De Deus... Amém? Ninguém nasce ensinado... Não é? Então vamos aprender... Aquilo que é bom... Aquilo que é útil... E nada melhor do que... Aprender com o nosso Deus... Eu vou concluir... Eu tinha mais coisinhas para falar... Mas eu vou... Concluir... Pensamento final... Mateus 6, 33... Todos nós conhecemos... Mas antes de aparecer o versículo 33... Diz que... De certo o vosso Pai Celestial... Bem sabe que necessitais... De todas estas coisas... E a mensagem que eu quero aqui para concluir... O que eu quero dizer é... Não é acerca... Das coisas... Irmãos... Não é acerca... Das coisas... Nós estamos a falar de um Paulo... Que aprendeu... Paulo não estava mais perto de Deus... Ou mais longe de Deus... Por causa do dia em que tinha... E do dia que não tinha... É um relacionamento... Eu lembro-me... Deixa-me só dar este último exemplo... Eu lembro-me quando casei... Nós fomos... Eu comecei a pensar nos carros... A primeira coisa... A Raquel gostava de mim... Mesmo quando... Eu tinha um Peugeot... Pequenininho... Que gostou mil euros... Ela... Continuou a gostar de mim... Quando mais tarde... Eu comprei um carro... Que eu sabia que ela gostava... Mas depois também houve uma altura... Em que a gente teve outra vez... Um carrinho pequenino... Porque... Também passámos por momentos... Com mais necessidade... E hoje os irmãos sabem o carro que... Que a gente tem... Mas não é acerca das coisas... É acerca daquilo que nos une... É o amor... Isto faz-me lembrar mesmo... Quando nós namorávamos... Eu tinha um... O carrinho dos meus pais... É o segundo carro... Era um carrinho de guerra... De guerra mesmo... Aliás... Eu deve ter um... Mais de 30 anos agora... Carrinho velhinho... Cinzente... Dizia... Saga de lado... Ainda se lembram desses? Aqueles mesmo que não se lembram... Tipo... Mesmo à antiga... Eu estava um pouco... Borrifante... Se levava a minha namorada... A passear na Marginal... Na Figueira... Se os outros carros... Pareciam melhor que o meu... E ela também não se importava com isso... Porque não era acerca... Das coisas... E hoje... Continuaram a ser... Acerca das coisas... É acerca... Daquilo que nos une... Aquilo que nos mantém juntos... Não são... As coisas... Que temos ou deixamos de ter... E eu queria levar... Elevar a conversa... Para este nível... Em relação a Deus... Será que... O nosso relacionamento... Com Deus... Está focado nas coisas... É acerca das coisas... Ou nós realmente conseguimos... Dar este passo... Não são as coisas... É a pessoa... Não são as coisas... É a pessoa... O que Deus quer fazer... Na nossa vida... E através da nossa vida... Não depende... Do que não temos... Ou... Perdemos... Porque Deus vai usar... Aquilo que já temos hoje... Para nos levar... Para o futuro... Que Ele já preparou para nós... O futuro que Ele preparou para nós... Às vezes... Nós queremos preparar... O nosso próprio futuro... Mas eu posso garantir... Que Deus... Quando prepara o futuro... Ele prepara um futuro melhor... Do que aquilo que nós podemos pensar... Ou imaginar... Porque nós sabemos... Que Ele... Tem sempre o melhor para nós... Amém? Tchau... Tchau...